Olá, seja bem-vindo ao canal Instituto na Cabine, meu nome é Darlan e hoje vou mostrar um vídeo aqui, um carregamento na Grande Lago, que é um dos maiores confinamentos aqui do Brasil, que fica do lado da fazenda talismã do Leonardo, que sempre o pessoal fala que esse confinamento é dele, mas não é, esse Grande Lago ele faz, ele loca os pastos do Leonardo para fazer os boi, na época do inverno, só corrigindo esse erro aí que tem aí nas redes sociais, esse confinamento não é do Leonardo, ele só loca os pastos dele, não esquecendo de dar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, vamos para a vinheta aí. Segundo saindo para carregar da fila, E agora o terceiro foi chamado para... Olha aí a bandeirona da Grande Lago aí, tribolando junto com a do Brasil e a do Goiás. Olha, primeiro o setex do boi, raseira, espécie de boiadeiro, vai encostar aqui ó, no Grande Lago, confinamento aqui no Goiás. Na sequência vem o azul, azul, o mais novo, o mais novo da frota aí, 2021, Volvo 540 e a carreta galego, e na sequência vem o bala de prata, ovo com implemento boiadeiro, carreta boiadeira, carreta boiadeira. Aqui no canal a gente eu estou na cabine, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Vamos entrar agora no embarcador, aqui ó, o outro está ali né, vai carregar o boi gordo, e aí, o outro está vindo ali, e o outro na sequência. Boi gordo, aqui ó, aqui no confinamento, grande Lago. Olha a dona que é isso, vamos lá. Pode estar ali naquele embarcador. O largamento sedex do boi concluído, agora vai entrar o, o povo azul, e depois é tipo bala de prata, e aí, estamos carregando hoje aqui, um dos maiores, confinamento do Brasil. Grande Lago, aqui no Goiás, a fazenda talismã do Leonardo. A quantidade boa ali ó, a quantidade boa ali ó, vai ficar muito bem forte. Aqui tem 50 mil boi, vai chegar a 80 mil até o final do mar. Ó, boa demais. vai baixar o zoom. Vai baixar o zoom. Vai baixar o zoom. Muito boa aí. Ó, vindo. O azulzão. Deixa eu ir chamar aí lá, se não é ali. É, mate. Não, o embarcador, pode estar aqui. Carregado aí, saindo. do embarcador carregado aí, saindo do embarcador agora é a hora de eu entrar bala de prata vamos lá é, concluído o carregamento saindo o primeiro aí amarelão e lá jura a sequência e o prata na saída aqui liguei aqui agora vamos sair devagarzinho procurar o descarregamento agora saindo aqui da Lago Grande esqueci o nome confinado é muito bom é muito bom vai aqui na escuta E aí vamos entrar aqui Na roda do chute Vamos sentar E a barada E a barada Saindo do confinamento Grande Lago O nome do confinamento Agora lembrei o nome Grande Lago Próximo aqui A fazenda talismã Do Leonardo A fazenda famosa Tá dando conexão Pegar o caminhão no retorno Grande Lago Grande Lago Entra na balança Agora pra pesar A gente pesa Quando entra E aí Coloca um boi em cima A gente pisa na saída Pra saber o peso Peso Aí aguardar o sinal Fica verde Aí ele sai E eu entro A gente usa E aí A gente usa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sinal verde Liberado É lá. E aí E aí E aí E aí Opa, que legal, cara Vamos lá Boi O vídeo finalizando O vídeo, o descarregamento O caminhão todo descarregado Não esquece de estar aqui Likes, inscrever no canal e compartilhar com os amigos Aí, canal aqui, instrutor na cabine Sempre a gente está passando Os post aí, deixando aí os adesivos Aí do canal Beleza? Até a próxima